Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas, vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor presidente, mais uma vez é uma semana que tem tanta besteira do Lula pra falar, que é preciso um batalhão aqui pra falar de cada assunto. Mas eu vou meter aqui, por exemplo, a fala do colega do PT que me antecedeu, não é que a gente torce pro Brasil ter uma crise econômica não. É porque simplesmente a gente tá alertando o que vai acontecer, não existe fantasia em economia, esse negócio de PEC aí do Rombo, né, 200 bilhões, não tem como você chegar lá na... Ele teve a brilhante ideia, né, vou lá gerar maquininha, zin, 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 gerar dinheiro e vou fazer tudo o que eu quiser. Isso dá problema como já tem em todos os outros países, né. O deputado, outro deputado que antecedeu aqui, o Marcon, o bom Marcon do Rio Grande do Sul, falou, quando você começa a taxar exportações, isso dá problema pro mercado interno. O Lula tá copiando a Argentina. Na Argentina, o agricultor, Gilvan, pra ele exportar, por exemplo, a soja que ele produz, ele tem que pagar cerca de 30% de imposto, fora vários outros problemas que ele tem. Aí, no primeiro momento, o socialismo é sempre bom. Por quê? Porque fica mais produto dentro do país, com maior oferta, o preço tende a cair. Mas no segundo momento, não há quem produza. E é esse o problema que tá vivendo agora na Argentina. Na Argentina, você não tem mais, nas prateleiras, como havia antigamente, carne para as pessoas. Justamente o presidente Alberto Fernandes, que prometeu na eleição, vejam só que curiosidade, né, churrasquinho pro argentino. Hoje em dia tem um protesto na Argentina que o pessoal filma, quebrando as churrasqueiras, porque não tem carne. E não dá pra você comprar picanha com 18 reais, que foi o reajuste dado no salário mínimo. Então, é uma série de problemas, pra continuar aqui na área internacional, por exemplo, a política anti-americana e em convergência com grupos terroristas, talvez, delegado Belinsky, porque o Hamas parabenizou o Lula contra a eleição dele, ele cortou visto pra turista americano, né, recebeu navio terrorista do Irã, tá colocando adiante pautas como a retomada das relações internacionais e diplomáticas com um narcoditador maduro, cujo braço direito, o Diosdado Cabelo, é o chefe do maior cartel de drogas da Venezuela. É, o cartel dos Soles. Isso vai inundar o Brasil de droga, vai inundar o Brasil de vagabundos. E pra complementar, pra não dizer que é coisa da minha cabeça, né, tava conversando aqui com o deputado Otônio de Paula, me mostrando algumas imagens, ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, Otônio, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, ó, pode chegar que tá na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Olha, eu quero acasar um dinheiro aqui com o pessoal do PT, que vai chegar, ou do PSOL também, que vai chegar no final do ano, a gente vai ter muito mais homicídios do que a média durante o governo Bolsonaro. Para finalizar, presidente, 30... Pela justa, pelo simples, razoável de que o bandido, pensando que possa haver uma arma naquela casa, ou naquele carro, ele tem o que a gente chama, né, de... O ímpeto de suas horas dele é reduzido para cometer o seu crime, porque ele é um agente que pensa antes de cometer o seu crime. Então, infelizmente, vai ser mais desarmamento, mais desencarceramento, tráfico de drogas à vontade. Quem vai pagar, infelizmente, seremos todos nós. Para uma comunicação de liderança do PSDB, Giovanna Dessá, tem a tribuna, Vossa Excelência, deputado Glauber Braga, um minuto no microfone de aparte. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de R$ 400 mil que o seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. Eu tenho um minuto que eu fui citado. Foi, foi. Eu vou lhe considerar um minuto. Eu só quero fazer, como tenho feito aqui, ponder ações, no sentido de que a gente faça esse debate na tribuna e não no microfone de à parte. Até porque é curto, inclusive, para debater um tema mais relevante. Mas como o senhor foi citado, o deputado Eduardo Bolsonaro, pelo deputado Láberto Braga, Vossa Excelência tem um minuto, então, para se manifestar. O grande escândalo das rochas que o presidente não teve contato, sequer chegou à mão dele. E esse daí é o motivo que o PT encontrou, junto com seus pulsadinhos como o PSOL, para ser a cortina de fumaça, para abafar o que realmente interessa. Mas vamos lá. Aos mais novos aqui, que eu vejo que tem uma grande quantidade de deputados federais novos, o PSOL nasceu com o dinheiro roubado, desviado dos sindicatos. Tem uma gravação da deputada Janira Rocha, do PSOL, ela falando, eu roubei sim, mas eu roubei para o partido. Ou seja, é um partido que no seu DNA tem a roubalheira. É por isso que não condenam Stalin pelos roubos a trem e assim por diante. E só para finalizar, o envolvimento com o tráfico de drogas é do Lula. Em 1990, lançamento do Fórum de São Paulo, vocês, juntinho com a Farc. E depois o Lula aconselhou em 2009 as Farc virar partido político, e hoje as Farc é um partido político com assento no Senado da Colômbia. Esse mesmo tipo de pessoa que assassina os colegas de Policidade Federais, como o agente Lobo e Matsunaga, assassinados no Rio Solimões. Esse é o PSOL e o PT. Na tribuna, a deputada Giovanna de Sá, do PSDB Santa Catarina. Só não respondeu, você vai devolver o relógio. Presidente. Música 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 Obrigado.